Nessa linda manhã aqui em Aracaju, capital do meu Sergipe, estou aqui me ajeitando para ir trabalhar Mas antes quero mandar para vocês um estrofe de uma música sertaneja Das irmãs Barbosa que chama-se Coração E diz assim, fique quieto coração, não seja assim por favor Contenha sua emoção e não gaste tanto amor Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai assistir esse vídeo A todos, um abraço de Zé Corrêa, o Gato São Poeta